Bom amigos, hoje é dia de cometer loucuras. Pra quem viu o meu último vídeo de Orbsar Adventure falando sobre a nova atualização de Natal, viu que eles lançaram muitas skins novas. E por isso, hoje vamos gastar muitos, muitos Robux pra ver se a gente consegue algum skin de Natal, velho. Uma skin que provavelmente vai deixar a nossa conta muito valiosa, velho. Simbora! Bom mano, tamo aqui no jogo já e hoje vai ser uma gastação, mano, cês não tem ideia, velho. Eu separei alguns Robux aqui porque eu quero ver se eu consigo pegar alguma skin de Natal, velho. Uma skin especial de Natal que foi lançada nessa última atualização do Orbsar Adventure. Vamos ver aqui, né mano, eu tenho muitas flechas aqui, muitas rocacas. Acho que eu vou direto aqui no Robux, velho, porque a chance é o dobro. E ainda por causa do evento de Natal, essa chance dobrou ainda mais. Ou seja, praticamente 4 vezes chance de skin pro meu stand, né mano. Então, sem muita enrolação, porque talvez isso aqui vai demorar um cadinho. Bora lá! Aí ó, tô com 8 mil e pouquinho, vamos ver. Eu espero não gastar tanto assim, que eu consiga bem rapidinho. Mas vamos ver, né velho. Eu não tenho tanta sorte assim. Opa, vamos ver. Oh, Sticky Fingers! Só que ele veio normal, né velho. Pô, tô notando uma diferença nos stands. Parece que eles estão mais bonitos, não sei, né cara. Vamos lá, vamos continuar aqui, porque vai ser pauleira hoje, velho. Vai ser pauleira, mano. Na real, não tô nem no meu lugar de sorte, né velho. Normalmente fico num lugar de sorte. Ah não. Ah não, tira isso do meu corpo. Odeio esse stand, velho. Na moral, sai, sai daqui, sai daqui. Me dê um stand interessante pelo menos. Vai. Vai. Só pra começar. Uau, que stand interessantíssimo. Meu Deus do céu, hein. Calma lá que é o local, né velho. O local também não tá ajudando. Vamos fazer andando, vamos fazer andando também o rolê, cara. Eu vou roletando enquanto eu subo aqui o castelo, que é onde o Diávolo fica, velho. Vamos ver se vai dar uma pequena sorte. Ok, corre, 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 corre. Eita, o Whitesnake, ok, ok. Já deu uma certa sorte. Fiquei aqui perto do putz e veio o Whitesnake, né mano. Vamos continuar aqui? Vamos roletar andando mesmo, velho. Que eu acho que deu uma pequena sorte aí, mano. Nossa senhora. Vai ser triste chegar a sair sem tanto de Robux. Mas bora lá, eu quero pegar alguma skin de Natal, velho. Mano. Mano. Aparentemente tá bem fácil pegar skin no evento, velho. Olha o que que eu tirei. Olha o que que eu tirei. Meu Deus, eu vou ter que guardar. Eu vou ter que guardar. Não vai ter jeito não. Então o que eu vou ter que fazer é... Ai, sacrificar um desses stands aqui, né cara. Eu vou sacrificar o Star Platinum, porque entre eles aqui é o mais de boa de pegar depois, velho. Eu vou guardar esse Manguela aí, né mano. Manguelan? Sei lá como é que ele chama. De One Piece, velho. Mas enfim, é um stand shine interessante. Eu acho que é da hora de guardar, velho. Depois eu quero passar esses stands shines tudo pra minha segunda conta. Eu tenho que upar lá ainda? Então, tá aqui meu Star Platinum. É Star Platinum. Ai, velho. Tchauzinho, meu amigo. Tchauzinho. Mas depois você retorna pra minha conta, tá? Porque eu não vou ficar sem você não, velho. Um dos melhores stands aqui do jogo. Você tá maluco. Eu não vou ficar sem ele, não. Vai que eu consigo pegar uma versão dele shine aqui nesse vídeo de hoje. Iria ser sensacional, né velho? Bora aqui comer. Vamos lá. Na verdade, eu não precisava nem comer a rocaca não, né velho? Era só roletar direto. Enfim, agora já foi também. Ok, então já descobrimos que a gente roletar, subir no castelo, dá uma certa sorte pra gente, né mano? Eu nem cheguei lá até o final do castelo e já consegui um skin de stand shine, né mano? Pelo amor de Deus, cara. E uma bem rarinha. Vamos lá. Vamos roletando aqui pra ver o que a gente consegue. A chavinha não, mano. A chavinha não. Não vou fazer nada com essa chavinha. Pelo amor de Deus, não tenho nada pra abrir com essa chavinha. Mais 99 aqui. Vai ser subir no lugar aqui. Vai ser subir no lugar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui é o lugar da sorte. Ah não, mano. Valeu de pescar é foda. Valeu de pescar é foda. Vamos lá que foi nesse local aqui. Foi nesse local que veio o stand shine. Vamos, 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 vamos. Vai vim, ó. Vai vim. Quer ver? Se liga. Não, não veio. Vamos torrar Robux aqui, velho. Hoje a gente vai torrar Robux sem dó, mano. Por isso que eu vou pedir pra vocês dar uma passadinha na lojinha, né, mano? Comprar roupinha pra dar o apoio, né, cara? Vídeo de gastar Robux aqui é meio complicado de fazer. Enfim, por enquanto vamos seguindo aqui, velho. Que isso aqui não é shiny. É só usar rando normal, né, velho? Vamos roletando. Já chegamos aqui em cima do Diávolo, né, velho? No Diávolo e no Diorno. Me dê uma sorte. Me dê uma sorte, amigo. Me dê uma sorte. Não, é o pintinho amarelinho com a voz do Shikamaru, né, velho? Já tirei shiny dele, mas eu também não quero tirar o shiny dele, não, velho. Na real, eu quero tirar shiny de Natal. Aquele que eu tirei não é de Natal, não é especial de Natal. Eu quero tirar um especial de Natal, velho. Que é o mais interessante pra mim aqui, velho. Vamos lá? É, mano. É, mano. Acho que eu vou ter que apelar mais ainda, velho. Pra quem viu o último vídeo de eu roletando Robux, né, cara? Viu que eu subindo lá no pico mais alto, normalmente dá muito... Meu Deus. Meu Deus. Morri. Caramba, mais um shiny. Iris Smith over heaven. Não é o que eu quero. Já tirei ele, mas interessante, interessante. Aqui é um lugar interessante, mano. Eu tô com muita sorte. Tá dando muitas chances de você tirar esse stand shiny, velho. Isso tá muito interessante, cara. Até animo de gastar Robux aqui desse jeito, velho. Na moral, tô com umas chances bem rarinhas. Eu queria tirar... Mano, vou falar a verdade. Os stands que eu quero são as versões femininas do Zawardo e do Star Platinum. O Star Platinum é muito interessante. Eu queria muito ele, velho. Na moral, se eu pegasse a versão feminina do Star Platinum, mano. Eu evoluía pra Star Platinum do Zawardo. Ia ser sensacional, velho. Ia ser incrível. Vamos ver aqui, né, mano. Vamos ver se isso acontece, né, velho. Eu acho que eu vou ter que, novamente, ameaçar de subir lá no pico mais alto. Que é desse jeito, né, velho. O pico mais alto é o lugar que me dá sorte. Vamos ver? Oh, não. É, eu vou ter que ir lá mesmo. Vou ter que ir lá mesmo. Vou ir andando. Enquanto isso, eu vou roletando. Aparentemente, isso dá muita sorte você andar aí roletando. Eu vou roletando até chegar lá, mano. Se vir alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Porque essa coisa de ficar roletando stand pode ser um pouquinho chato. Mas vamos lá, vamos lá. Nada quero ter. Ó, mano. Já gastei por volta de uns 2 mil Robux. Até mais do que isso. Uns 2.500. Porque eu tava com 8.500, mais ou menos. E eu já tirei 3 stands. Não, 2 stands shines, né, cara. 2, né. Isso mesmo. Eu espero que eu tire mais, né, velho. Eu tô querendo... Ó, esse aqui tá até demorando pra carregar. Ah, é só o pica-pau vermelho, né, velho. Pelo amor de Deus. Nem pra vir uma overhaven dele. Bem que eu não ia ficar com ele, não, velho. Meu Deus, olha só, velho. Não é que eu falei? Olha isso. Olha o que que veio. Olha o que que veio. Mano. Mais um shine, cara. Que isso. Mais um shine pra conta. Olha que delícia. É... Aí fica complicado porque eu quero guardar ele. Ele é um stand bom. E eu não vou substituir nenhum desses aqui, velho. Ainda mais a Megumin. Mas nem a pau, filho. Nem a pau. Então, é. Manguelan. Não vai ter jeito, não. Vou ter que substituir o Manguela, velho. Não vai dar pra continuar. Eu vou guardar o passarinho overhaven com toda certeza, velho. Ele é mais raro. Ele é mais interessante de se jogar. E agora vamos continuar aqui com a nossa jornada, né, velho. Mas, ó. Um shine que eu peguei hoje, mas que já vai dar adeus pra gente, né, velho. Infelizmente. Terceiro shine que já pegamos aqui nesse vídeo, hein, mano. E ainda tem um bocadinho de Robux ainda pra gastar, cara. Vamos lá, vamos lá. Ok. Cheguei no meu local da sorte. Aqui, velho. Aqui é certeza que vai vir uma coisa boa. Eu peguei a Megumin nesse pico mais alto, velho. Com certeza eu vou ser abençoado aqui. Nesse local aqui é especial pra roletar stand, velho. Na moral, esse daqui tem alguma coisa aqui que atrai stand shine. Quer ver? Você vai ver, mano. Que uma hora vai sair, cara. Uma hora sai, velho. E meus Robux também irem embora, ó. Tchau. Mas vai valer a pena, porque eu vou tirar uma coisa muito interessante aqui. Que vai deixar minha conta ainda mais valiosa. Porque, na moral, tá valiosa o trem aqui, velho. Na moral, vou até mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Megumin, Bite the Dust. Zawardo over Heaven. Tusk ato 4. Meido in Heaven. E tem uma Jinshan Head over Heaven, mano. Então, assim, só coisa top aqui, velho. Na moral, bora continuar aqui. Sem muita enrolação, porque eu quero, ó. Eu quero, é, vou gastar, velho. Se pá, eu até coloco mais Robux aqui pra gastar, velho. Acho que esse evento tá merecendo, velho. Tá dando umas chances muito raras de vir stand. Aí, ó. O Mangelan, que eu peguei, o shine lá. É desse stand aqui, né, mano. Mas ele não é muito bom pra se jogar. Sei lá. Eu já joguei com ele. Eu não curti muito. Então, assim. Teria um shine que eu não ia usar tanto, assim, né, cara. Então, deixa quieto. Está Platinum, é, fi? Se você viesse como shine skin pra mim, mano. Na moral, eu tô querendo ser com skin, velho. Na moral, venha, venha, venha. Que eu vou te aceitar com braços abertos. Estou te esperando, meu amigo. Você não. Você eu não quero, não. Está Platinum, pelo amor de Deus. Venha, mas venha, shine. Eu não quero que você venha normal. Venha, shine. Eu sei que você deve estar chateado comigo, porque eu te sacrifiquei e tals, né. Te troquei, né, velho, por um shine, mas, mano, se você vir shine, eu não vou te trocar nunca, cara. Que isso, velho. Na moral, eu tô muito... Eu fazia muito... Eita. Meu Deus. Mais um shine. Meu Deus, mais um shine. Ah, velho, é o shine do... Silva Chaiote, velho. Nossa, que foda, velho. Que foda, que foda. Mas meio que foda-se também, né, mano. É um instante muito interessante. É, eu usaria e pá, mas, sei lá, né, cara. Só que agora eu tô com uma leve dúvida. Será que eu guardo ele? Eu vou guardar ele e vou trocar pelo Tusk, cara. Na moral, eu acho que eu vou guardar todos esses tals, shines, na minha outra continha. E, assim, o Tusk é daorinha. Teve toda a história aqui pra fazer o vídeo dele. Mas eu não uso ele tanto, então, assim, eu acho que vale a pena. Depois eu pego ele. De boa, né, mano? De boa. Então, eu acho que eu já vou trocar ele aqui, né, cara. Bora continuar aqui, porque, ô, velho, tá valendo muito a pena roletar, cara. Mesmo que você não tenha Robux, roleta com flecha, velho. Eu acho que, mesmo assim, ainda tá valendo a pena. Tá com uma chance muito alta de conseguir stand shine aqui, cara. Eu tô impressionado, tô impressionado. Só que agora eu vou alterar o lugar, velho. Eu não vou roletar lá em cima, não, velho. Eu acho que tá na hora de visitar um velho amigo meu, né, cara. Talvez esse velho amigo meu me dê uma sorte grande, né, mano? Assim eu espero, né? Enfim, a pessoa que eu quero visitar é o grande Paragon, né, mano? O Paragon aí, que é um dos ADD, uns administradores do jogo, né, cara? Vamos ver se ele vai me dar uma sorte, né, velho? Vou pegar os itens aqui enquanto eu também roleto. E meu Robux tá acabando, né, velho? 1.500 Robux. Já foi tudo embora, mas, velho, 4 stands shines, né, mano? Oh, Anubis novamente. Vem a shine. Vem a shine dele, por favor. Tô querendo muito o Anubis shine. Vocês não têm noção, velho. E bora continuar roletando aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar algum outro stand shine antes de meus Robux acabarem, velho. Pelo amor de Deus, estou torcendo pra isso. Meu Deus, meus últimos Robux aqui, velho. Pelo amor de Deus. Só tenho mais três chances aqui. Depois, se eu quiser roletar mais, vou ter que dar uma recarregada. Mas até agora, nada de skin de Natal, cara. Pelo amor de Deus. Eu não tenho muita sorte quando é pra pegar skin de evento, né, mano? Até porque eu não peguei nenhuma skin de Halloween do último evento, né, que rolou, cara. Eu queria muito pegar uma de Natal porque ainda mais com trade, velho. É mimo! Eu até esqueci das trades, né, velho? Eu acho que meu Robux agora acabou, né? Nossa, última chance aqui. Velho, eu até esqueci dos trades, né, mano? Dá pra fazer uns trades muito loucos. Dá pra pegar uns stands muito interessantes, velho. Na moral. E meu Robux acabou. Tem que dar uma recarregada aqui, velho. Pelo amor de Deus. É, eu não gostei muito do Paragon, não. Ele não tá me dando muita sorte. Então eu vou, na verdade, trocar de lugar aqui. Eu dei uma recarregada. Não vou gastar isso tudo que eu coloquei de Robux, pelo amor de Deus. Eu tenho noção, né, cara? Mas vamos lá. Vamos roletando aqui, né, mano? Nossa, mas agora eu fiquei, tipo, com uma esperança muito alta. Porque eu esqueci que tem trade nesse jogo. Então, assim. Eu vou usar isso como moeda de troca e pegar uns stands shiny. Que eu tô afim, cara. Na moral. Na moral. Que eu tô muito afim de pegar uns stands shiny. Eu tô bem interessado, velho. Vamos lá. Vamos continuar roletando aqui. Vamos ver o que que eu consigo. Vamos ver. Nossa, mais um shiny. Mais um shiny bosta, né, velho? É só usar rando colorido. Ah, não. Esse aqui eu vou ter que gastar mais. Na moral. Eu falei que ia ser só esse. Mas um stand desse shiny. Eu não mereço, não, velho. Na moral. Eu não vou aceitar esse último shiny, não, mano. Eu quero um shiny top pra finalizar o vídeo. Meu Deus. Olha o shiny que eu peguei, moleque. Ah, não. Ah, não. Esse daqui é foda. Meu Deus. Olha o shiny que eu peguei, velho. Dá para de pescar. Mano, esse aqui deve estar valendo um stand interessante, velho. Na moral. Olha isso aqui, mano. Nossa. Bonito. Bonito demais esse shiny. Que isso? Eu queria gastar um pouquinho mais, mas... Caramba. Não dá para sacrificar esses stands aqui, não, mano. Eu acho que... Deu para finalizar bonito aqui. Deu para finalizar bonito aqui, mano. Na moral, velho. Eu peguei sete stands shiny. Só nesse vídeo, velho. E só para vocês terem uma noção. Eu gastei por volta de... Treze mil robux. Por aí, velho. Treze mil robux. Mas sete stands shiny, né, mano. Mano, compensou, velho. Compensou. Não veio uma skin de Natal. Mas veio novas skins, né, mano. Essa daqui é uma das novas que eles adicionaram. Muito interessante. Curti muito. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Feliz Natal para todo mundo, mano. Festeijem bastante. Com muito cuidado, é claro. E juízo. Enfim, estou indo nessa. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí